Música Minha querida, você não é a ponte da amizade, mas se eu te pego eu te atravesso. Música Vem ser minha mulher, dou casa e comida, dou tudo de bom, baby. Meu contrafilé, deixei o martelar pra virar minhão. Música Sou o pedreiro que sua obra necessita, me deixa ser a tampa da sua marmita. Vamos lá encontrar o seu pinho, banho quentinho, vem por a sua areia, o meu caminhãozinho. Música Baby, sou o pedreiro parente, se for pra você, minha obra é prima. Baby, seu corpo é um bagageiro, baby, você tá com tudo em cima. Baby, minha BR-101, você é um pedaço de mau caminho. Baby, já trouxe o urucum, tal qual o perigo, o biso da seu corpinho. Música Sou o pedreiro que sua obra necessita, me deixa ser a tampa da sua marmita. Vamos sair tomar o chupinho, banho quentinho, vem por a sua areia, o meu caminhãozinho. Música Baby, me chama uma ambulância, é que as suas coxas me causaram infarto. Música Baby, seu destino é lindo, mas fica melhor no chão do meu quarto. Música 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 Sou o pedreiro que sua obra necessita, Me deixa ser a tampa da sua marmita. Música Música Vamos sair tomar o chupinho, banho quentinho, vem por a sua areia, no meu caminhãozinho. Música Sou o pedreiro que sua obra necessita, me deixa ser a tampa da sua marmita. Música Vamos sair tomar o chupinho, banho quentinho, vem por a sua areia, no meu caminhãozinho. Música Música Acabou! Música Música